Bom garoto, estou aqui de volta, entendeu? Voltei para o meu aparelho, acabou que minha bateria acabou, tive que recarregar ele um pouquinho, está 7% ali, mas beleza. Voltando aqui, dando continuidade ao vídeo, vocês vão notar aqui no aparelho de vocês, tirando aqui os aplicativos, vai vir esse i-file aqui, entendeu? Vocês baixaram pelo Cydia Impacto ou pelo 3Utubes, entendeu? Vamos lá. Qual que vai ser o próximo procedimento? Vai ser nesse i-file aqui, vocês vão, ele não é original, não é instalado pelo Cydia, mas ele vai funcionar como original, porque vocês tem GeoBreak e já tem o sistema de ficheiro já desbloqueado, já de fábrica, entendeu? Quando já instala o Cydia, já mesmo dando erro, já tem esse processo de desbloqueio. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nesse i-file, quer ver? Vamos deixar ele abrir. Ele vai abrir na tela, eu não gosto muito de i-file, eu já falei, eu gosto mais do Fuse, eu falei menos, é o jeito que eu tenho ele, mas o Fuse é do site que tem, sem usar o computador ele está travando, então tem que ser por aqui mesmo, entendeu? É o jeito. Vamos esperar ele abrir aqui, ele vai travar um pouco. O que eu vou fazer? Eu vou desativar ele na multitarefa e vou abrir ele de novo. Tá? Vamos lá, vamos abrir ele de novo. Até ele abrir na tela. Pelo Fuse da Pile Manager, vocês vão ter que, pelo 3U Tools, aliás, vocês vão ter que, aliás, pelo Cydia Impactor, desculpe, vocês vão ter que ir lá nos ajustes geral, gerenciar dispositivos e perfis, entendeu? E vão ter que aceitar o perfil dele lá. No caso aqui, pelo 3U Tools, vão ter esse negócio. Eles funcionam ilimitados, não tem tempo de expiramento, entendeu? E vocês podem usar ele como aplicativo normal. Só falhou a licença aqui porque ele, como eu já falei, não é o original do Cydia. O que vocês vão fazer, né? Aqui, do lado aqui, tem esse negócio tudinho aqui. O que vocês vão? Vocês vão aqui em Home, entendeu? Aí, vocês já vão cair já direto na pasta de usuário, que é no Home aqui. Vocês vão ver nessa casinha aqui. Aí, onde que eu salvei a pasta daquela hora? Foi na pasta Documents, não foi? Então, vocês vão ver aqui em Documents. Aí, aqui embaixo, que já vai estar a pasta Libre aqui, ó. Essa pasta aqui que a gente vai precisar, certo? Vocês vão clicar em Editar aqui em cima aqui. Vocês vão clicar na pasta Libre do lado. Vai ficar esse selecionado aqui, entendeu? Aí, vocês vão ver aqui embaixo, aqui no cantinho aqui, esse papelzinho aqui. Aqui é o papelzinho para copiar. Vocês vão clicar ali. Vocês vão clicar em Copiar e Linkar. Certo? Vocês vão dar OK aqui em cima. Aí, onde vocês vão agora? Vocês vão voltar tudo aqui em cima aqui, ó. Aí, vocês vão vir aqui nessa barra aqui, entendeu? Vocês vão ir clicar aqui na pasta VAR, certo? Aí, vocês vão pegar aqui. Aqui, no caso, tem a Libre aqui, certo? Vocês vão clicar aqui nesse Editar aqui em cima. E vão clicar aqui de novo no papelzinho aqui no canto. Ó, cliquei. E clica no colar, né? Como eu já tenho aqui, no caso, eu não vou deletar o meu original para botar esse aqui, não, entendeu? É a mesma coisa. Só que o meu tem umas repos já instaladas, entendeu? Se eu botar esse aqui, vai subir minhas repos tudo. Vai vir só com as repos de fábrica do CID, entendeu? Então, é isso. Aí, depois de ter colado aqui, vocês vão dar OK, entendeu? Aí, vocês vão fechar, no caso aqui, vocês vão fechar ele na multitarefas. É muito importante isso, certo, gente? Vocês vão fechar o iFile aqui na multitarefas. Vão fechar o CID também, entendeu? Tudo que estiver aberto. Eu só não vou fechar o display, recordem que a minha gravação vai acabar, entendeu? Aí, pronto. Aí, na hora que vocês abrirem o... Aí, se vocês quiserem reiniciar o aparelho, entendeu? Para fixar melhor as configurações, vocês reiniciam. Pocaria, cliquei sem querer no aplicativo aqui do SoundCloud. É, vocês reiniciam o aparelho, se quiser. Aí, vocês vão aqui no Phoenix aqui, entendeu? Nesse aplicativo aqui do GeoBreak. Vão reabrir o... Vão clicar no Kickstart GeoBreak. Ou, se foi o iOS 11 e o iOS 10. Aí, vocês vão na ferramenta que faz o GeoBreak de vocês. Vocês vão reativar o GeoBreak aí. Na hora que vocês abrirem o CID, ele vai carregar e vai estar funcionando perfeitinho de novo. É isso, gente. O processo é um pouquinho chato de fazer, mas se vocês fizerem de acordo com o que eu mostrei aí, vai dar certinho, entendeu? Por que que dá esse erro de... Lib, VAR, Lib, BIM, D-PKG e... Esqueci o nome agora do negócio de novo. Version, né? Mas é... Status, Status, né? Lib, BIM, D-PKG e Status. Às vezes, Status é o que tem... Onde que é o documento de texto, onde tem todas as informações do seu CID instalado, salva nelas. Se ela não tem, não fica nada armazenado. É como se o CID fosse uma... Uma loja comum, entendeu? Um aplicativo comum, mas em branco. É como se ele não tivesse documentos. Porque todos os documentos do CID já ficam arquivados naquele documento de texto ali, entendeu? Que chama Status. Aí, vocês sobrescrevendo, vocês estão botando já o arquivo Status no aparelho de vocês, entendeu? Desse jeito. Aí, é isso, entendeu? Se vocês fizerem direitinho aí e funcionar... Agora, quem não funcionar, vocês me falem que eu arrumo um outro jeito, entendeu? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Voltei rapidinho aqui. Vou mostrar aqui, ó. Tá, vamos aqui. Ó, vamos aqui no Home. Certo? Deu problema de registro. Vamos em Documents. Vamos olhar a pasta Lib aqui que eu copiei do computador. Que vocês vão vir aqui, ó. Lib, certo? Que é o VAR, Lib, DPKG, certo? Aí, aqui embaixo, que eu até tenho os dois documentos, ó. O Status e o Status Word. O que que tá dando problema na parede de vocês é esse aqui, ó. Status. Esse aqui, ó. O único selecionado aqui. É por causa que sem ele, o CID de vocês não reconhece. Quer ver? Que eu vou abrir eles aqui, ó. Vou tentar abrir pra vocês verem o formato padrão de texto aqui, ó. Vou clicar nesse riozinho aqui do lado. Vou clicar aqui em abrir com. Vamos abrir com visualizador de texto, certo? E o que vai acontecer enquanto eu abrir com visualizador de texto? É que eu venho um arquivo em texto gigante, certo? E vai vir aqui, ó. DPKG aqui, ó. A Colocation Serve Install OK. Installage. Coloquei esse aqui. A Colocation Serve. Esse sistema. Aqui, ó. Aí vai vir o nome do negócio aqui. Tá vendo? O gráfico. Césis. Rolo Cidia. Aí, PECA. Gidebia. Ultios. Aqui vem aqui o nome da source dele. Sauric.com. E vem aqui status. OK. Entendeu? Aqui que vem tudo que tem instalado no Cidia. Se não tem isso aí, o Cidia não abre mesmo. Aí fica tudo em branco. Entendeu? É isso. Tava pequena a letra aí. Não sei se deu pra enxergar. E não tinha como dar zoom. Entendeu? Mas é isso. Quando vocês abrirem documento de texto, vocês vão ver o que eu exatamente estou falando. Entendeu? Fiquem com Deus. Espero que tenha ajudado aí muita gente aí. E caso contrário, me avisem se não conseguirem também, né? No caso, é só refazer no jailbreak. Vai ter que resetar pelo iTunes. Entendeu? E quem tem o Cidia funcionando e dando erro, vocês vão lá na aba, no menu do Cidia instalados. Lá vai ter o Cidia instalado. Vocês deletam ele que o Cidia vai sumir. E depois só vocês rodarem o Phoenix, o Yalo ou o aplicativo, o Eletra, né? O Eletra ou o Rodine do Yus11 aí pra poder refazer o jailbreak. Entendeu? Depois de deletar o Cidia instalado, erro, Cidia vai sumir do aparelho. Vocês refazem o jailbreak pela ferramenta e é isso. Tchau.